Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários aqui do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de outubro e a nossa recomendação para novembro. Começando com os destaques internacionais, pessoal, tivemos um resultado positivo aqui com o PIB dos Estados Unidos, que teve uma alta de 4,9% nesse terceiro trimestre, acima do esperado pelo mercado. Por conta desse resultado mais forte, digamos assim, nossa equipe de economistas elevou a projeção aqui do PIB para 2,5% em 2023. Falando agora do mercado de trabalho, ele surpreendeu novamente e apresentou uma criação aqui de cerca de 300 mil novas vagas, indicando que esse mercado de trabalho ainda está bastante aquecido. E por fim, tivemos também a divulgação da inflação ali nos Estados Unidos, em setembro, que foi de 0,4% acima do esperado pelo mercado e reverte um pouquinho a tendência de desaceleração observada aí nas últimas leituras. Esses pontos somados, pessoal, elevam a possibilidade de uma inflação mais elevada para frente. E por conta disso, a perspectiva é que o Banco Central norte-americano siga com o entendimento aqui de manutenção dos juros nos patamares atuais. Já aqui no Brasil, tivemos a criação de 200 mil novas vagas no mercado de trabalho, acima das expectativas aqui do mercado, indicando também um mercado de trabalho aquecido, assim como nos Estados Unidos que a gente tinha mencionado. Sobre a inflação, o IPCA do mês de setembro registrou a alta de 0,26% abaixo do esperado pelo mercado e a composição veio melhor ali do que o esperado também, o que é muito bom e demonstra que a inflação segue sob controle, pessoal. Diante desses resultados, revisamos aqui as projeções para o IPCA em 2023 para 4,4%, que anteriormente era 4,5%. Contudo, para 2024, elevamos a expectativa de inflação para 4%, que anteriormente era de 3,8%. Isso aconteceu por conta dos efeitos do conflito que a gente está tendo no Oriente Médio, do cenário externo mais desafiador aqui em termos de inflação e juros que comentamos anteriormente. Para finalizar, mantivemos nossa expectativa de terminar 2023 com uma taxa Selic a 11,75% ao ano e começamos a olhar com maior atenção para 2024. Falando especificamente sobre os fundos imobiliários, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que tributa os fundos exclusivos e offshore, com mudanças também nos fundos imobiliários e fiagros. Entre essas alterações aprovadas ali, destacamos duas. A primeira é a elevação do número mínimo de cotistas para obtenção da isenção de imposto de renda de 50 para 100 investidores. E número dois, a inclusão de um artigo que retira a isenção dos cotistas pessoas físicas e pessoas ligadas a essas pessoas, que detenham ali em conjunto 30% das cotas do fundo. Esse projeto vai ser discutido ainda no Senado, e caso aprovado, os fundos terão ali 180 dias para se enquadrar em essas novas regras. Importante mencionar que nenhum fundo da nossa carteira recomendada teria algum impacto aqui com essas mudanças. Assim, pessoal, e já puxando o gancho aqui para a nossa carteira recomendada, tivemos um retorno negativo em outubro de 2,9%, enquanto o IFIX apresentou queda de 1,9%. No ano, a nossa carteira recomendada apresenta alta de 12,5% contra 10,1% aqui do IFIX. A recente abertura da curva de juros real tem impactado o mercado de fundos imobiliários, em especial os fundos de tijolo. Ainda vemos espaço aqui de valorização natural para esses fundos de tijolo, mas já não é o mesmo desconto que a gente viu no início do ano, o que reforça a nossa necessidade de escolher os melhores fundos que terão a capacidade de performar acima dos seus pares olhando para frente. Esse cenário reforça também a nossa estratégia de aumentar a exposição aos fundos de CRI atrelados à inflação, pessoal. Assim, fizemos algumas pequenas mudanças na carteira recomendada, adicionando um novo fundo aqui de crédito da Clave Capital, que é o CLIN11, que tem exposição nessas operações atreladas à inflação, ao passo que diminuímos também nossa participação em HGCR11 e BTRA11. Com essas movimentações, nossa carteira agora possui um Dividend Yield líquido e projetado para os próximos 12 meses de 10,3%, e um desconto em relação ao valor patrimonial de 8%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários. Todo o racional de troca desses fundos pode ser acessado no nosso relatório no site do BTG. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, inclusive. Um grande abraço e até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.